E nesse vídeo eu vou te dar um roteiro infalível para você acertar todas as questões de interpretação a partir de hoje. Como eu costumo falar, nem se você quiser, você erra mais uma questão de interpretação. Mas antes, se você é novo aqui, meu nome é Matheus Andrade, foi aprovado em seis concursos, dois deles em primeiro lugar, e o meu desafio hoje é fazer você finalmente acertar questões de interpretação na sua prova. Então se você gostou desse tema e se interessa por concurso público, já dá um curtir aqui, já dá um se inscrever, porque nesse canal aqui eu sempre vou trazer algo relevante para você. E claro, sempre algo que eu coloquei em prática e algo aplicável que eu coloquei em prática nessa vida minha de concurso público. E eu falo para você, faz muito, muito tempo que eu não erro uma questão de interpretação, e sem dúvida é por conta desse roteiro que eu vou te explicar hoje. Então sem mais delongas, deixa eu te passar esses passos aí para você finalmente acertar essas questões. E o primeiro passo, sem dúvida, é para você não ler o texto que vem na sua prova. Matheus, mas como assim? Você vai me ensinar a interpretar e não quer que eu leia o texto? Sim, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, toda prova que você for fazer, seja concurso, seja vestibular, seja exame de qualquer coisa, você sempre tem que partir das questões mais rápidas para as questões mais demoradas. E as questões de interpretação, elas são em regra questões mais demoradas. Então você não começa pelas questões demoradas. Você vai primeiro garantir uma pontuação para depois fazer as pontuações nas questões mais demoradas. Ah, Matheus, mas eu ouvi falar que a gente tem que fazer da questão mais fácil para a questão mais difícil. É, eu acho ótimo isso, né? Só que como é que você vai saber qual é a questão mais fácil, qual é a mais difícil? Para saber isso, você vai ter que ler a questão, e aí já foi. Então não faz isso. Lembra isso que eu estou te falando. Começa sempre das questões mais rápidas para as questões mais demoradas. E além disso, tem um outro ponto importante. Sempre que a gente começa uma prova, é como se você estivesse no seu período de aquecimento. Você ainda não está totalmente concentrado. Então começar a ler um texto no começo da prova vai fazer com que você não consiga captar a mensagem do texto. Isso é muito comum, por quê? Você teve que muitas vezes viajar, correu para chegar no horário na prova, está preocupado com o japonês que está sentado ao seu lado, o fiscal de prova, você teve que fazer um rolo ali para desligar o seu celular, e bum, você cai de frente com o texto. Você não está tranquilo o suficiente para ler esse texto com calma. Então eu recomendo sempre que você vá para as outras questões, lembra, as questões mais rápidas. Não necessariamente são as questões mais fáceis, mas de repente você pega questões mais objetivas, questões de direito, questões de informática, ou você sabe ou você não sabe. Você lê aquilo ali, e aí com isso você vai meio que aquecendo para aumentar a sua concentração, e ela vai aumentando ao longo da prova para depois voltar a português. Mas uma coisa importante também, não deixa para fazer por último, tá? Na hora que você já está muito cansado, também não é viável. Mas eu prefiro sempre pegar alguns pontos ali bem mais rápidos, e depois, quando a minha concentração já aumentou, voltar para o texto. Então essa é a primeira dica. Uma segunda dica, que ainda está meio que incluído na primeira, mas eu preciso falar para você, é que sempre que você for fazer uma prova, você tem que entrar num estado de concentração. Lembra que eu falei? Tem mil coisas acontecendo, a sua cabeça está cheia, e aí você vai fazer prova, e isso vai te atrapalhar. Então quero até deixar uma coisa para vocês verem. Eu fiz uma prova dos meus alunos, eu fiz um simulado junto com eles, e eu gravei a prova. Então eu fiz um estúdio comigo, vou deixar aqui no card, e eu quero que você veja a preparação minha até começar a prova. E eu faço umas respirações, eu vou acalmando a minha mente, e isso é fundamental para interpretar um texto. Porque muitas vezes, quando a gente vai interpretar, o problema está que a nossa mente está muito rápida, a gente não consegue concentrar, está cheio de pensamentos vindo na cabeça. Então, lembra, você já deu um espacinho, mas mesmo depois de ter dado um espaço, de ter feito outras questões, eu quero que você tenha tranquilidade, foco, concentração, que é foco pleno apenas no texto, nada mais. Lembra que ali está a resposta para você acertar a questão, para você mudar de vida depois da aprovação no concurso público. Então você vai utilizar a tática tropa de elite, tem uma hora do ator principal lá, que ele está falando com o cara treinando, e ele fala, o mundo pode estar desabando lá, e você vai entrar com calma, você vai entrar tranquilo. E é isso que você vai fazer, você pode ter olhado para o texto, é um tema que você nunca viu falar na vida, mas você vai fazer com calma. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é, quando você realmente for fazer essa questão, você não vai ler o texto novamente. E aí você fala, Matheus, mas que hora que eu vou ler o texto? Calma, a gente vai começar lendo as alternativas. Aliás, antes, você vai ler o título, aquele rodapé, onde tem a referência de onde é que eles tiraram o texto, isso é muito importante. Muitas vezes com aquela tirinha você já entende muito do que está se falando. Então o título, aquela tirinha, e você vai para as alternativas. E quando você vai para as alternativas, a minha sugestão para você é que você vá grifando a ideia central de cada alternativa. E aí alguém pode falar, mas Matheus, como é que eu vou saber a ideia central da alternativa? Imagina que você tenha que contar uma fofoca a respeito daquela alternativa e você precisa falar em uma, duas palavras. É essa a ideia central. Então lembra disso, você vai pegar a canetinha sua, porque você não vai ter grifa texto, se for uma prova, e você vai circular aquela ideia central ali do que ele está falando principalmente. Então você vai fazer isso com cada alternativa e isso já vai fazer com que você já entenda mais ou menos do que é o assunto do texto. Inclusive eu vou fazer uma pausa aqui, se você não viu, eu tenho um vídeo muito famoso aqui no YouTube, em que eu ensino você a acertar questões de interpretação sem ler o texto, que é ainda mais avançado e talvez a pessoa fica mais ansiosa para ver, porque não precisa nem ler o texto. Exatamente, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card, vai aparecer aqui para vocês, não sei se desse lado ou desse lado, mas enfim, vai aparecer. Então depois você assiste esse vídeo, você vai entender porque a gente vai sempre primeiro para as alternativas, e lá eu mostro uma questão na prática que eu acertei simplesmente pelas alternativas. Então lembra disso, vai ler as alternativas e vai verificar qual que é a ideia central de cada alternativa. E agora finalmente a gente vai ler o texto, você já leu as alternativas, já leu o título, já leu o rodapé lá de onde foi tirado, agora a gente vai ler o texto. E agora é calma e você vai ler o texto uma vez sem escrever nada, você vai simplesmente ler o texto tentando entender e absorver aquele conteúdo da melhor forma, concentrado. Então você vai ler com calma, sem a canetinha, sem nada, só ler o texto com atenção. E aí a gente vai para uma segunda leitura e uma informação importante. Se por qualquer motivo tiver uma palavra, alguma coisa que você não entendeu no texto, não se preocupa. Pelo contexto, ainda que tenha alguma palavra muito difícil, você vai conseguir entender do que o texto trata. A não ser que seja uma questão lá na frente que vai te cobrar sinônimo, antônimo daquela palavra que você não sabe. Mas via de regra, pelo contexto, você vai entender o que está acontecendo ali. Então você lê uma vez e aí você vai ler uma segunda vez. Essa segunda vez você vai fazer o mesmo trabalho que você fez com as alternativas, só que aí em cada parágrafo. Você vai grifar a ideia central de cada parágrafo e vai fazer uma leitura tranquila. É demorado, lembra, eu já falei para você, você já fez as questões mais rápidas primeiro e agora é a hora de acertar essas questões. Principalmente se você tem errado muitas questões, tem que fazer uma segunda leitura. Fez a segunda leitura, você não vai ler mais o texto. Aí beleza, já foi. Já li duas vezes, já li as alternativas. Aí você vai para as alternativas. Então esse seria o passo posterior, depois de fazer essa leitura, ir para as alternativas. E agora, o seu trabalho primeiro é eliminar aquelas alternativas que estão erradas. Então você vai ler e você vai... Não, isso aqui realmente não tem nada a ver. Você já tem a ideia central, você já lê o texto, você faz um X naquela alternativa. Essa não é. Essa aqui eu li, fiquei na dúvida. Você coloca uma interrogação. Mas lembra sempre disso, você vai de alternativa em alternativa. Resolvi essa primeira aqui. Não, essa não é. Essa aqui, fiquei na dúvida. Depois, se for preciso, você volta no texto. Essa aqui também me soou legal, eu acho que ela pode estar certa. E aí depois, a gente vai fazer o próximo passo e eu vou te explicar. E o próximo passo é você pegar essas alternativas e começar a comparar com o texto. Você vai voltar no texto, você não vai precisar ler o texto novamente, mas você vai pegar aquelas ideias centrais e vai comparar. E aí você vai tentar perceber, principalmente porque as de oposição, as que são opostas ao texto, eu imagino que você já tenha arriscado. Agora, tem dois tipos que normalmente a gente fica na dúvida. Então, eu quero que você tenha atenção nesses dois tipos que eu vou te explicar agora. O primeiro deles é extrapolar o que foi dito no texto. Lembra, o texto é a nossa referência. O examinador, ele tem que embasar essa questão com base no texto. Claro, pode estar explícito ou implícito. Ou seja, essa informação pode estar realmente escrita, literalmente, ali, ou ela pode ser uma ideia por trás. E aí, como eu costumo falar, esse é o demônio, né? Esse é o problema. Quando é implícita, é a mais difícil que a gente tem para fazer. Então, eu quero que você tenha só a noção de que tem que estar, de alguma forma, indicado isso no texto, mesmo que implicitamente. E aí, para você não correr o risco de extrapolar. Eu vou te explicar como que é extrapolar. Aliás, muito louco eu estaria explicando isso para vocês. A Malu, que era minha professora de português, devia estar orgulhosa de mim agora, né? Para quem não sabe, eu fui reprovado na escola. Era péssimo aluno. Um dia, ela leu um texto meu e falou, Matheus, como que você chegou no ensino médio escrevendo dessa forma? Então, olha que louco eu estar aqui ajudando você agora a ter gabaritado provas de português. Então, já acaba com a desculpa aí se você acha que não dá para aprender português. Eu era analfabeto funcional. E eu falo isso sem suavizar, sem diminuir, sem aumentar. É porque era realidade. Eu mal sabia escrever, não sabia acentuar, não sabia pôr vírgula. Então, hoje posso aqui te ajudar de alguma forma com a interpretação, porque eu ralei muito. Então, se você quiser aprender, vai dar certo. Só ralar também. E quem conhecer a Malu, minha professora que me deu aula no SED, se ela estiver vendo aqui, ou se alguém conhecer, encaminha esse vídeo aqui para ela, que eu acho que ela vai ficar orgulhosa. Certo, e o que é extrapolar? Extrapolar, muitas vezes, é porque nós temos uma pré-compreensão do assunto. Então, quando você olhar uma alternativa, você verifica se não é você, com alguma coisa que você já entende, todos os tópicos que estiverem lá, muitas vezes, a gente tem uma opinião. Ah, fala sobre aborto, você tem a sua opinião. E, às vezes, sem querer, isso influencia o seu poder de decisão. Isso pode prejudicar. Eu sempre falo, vai te ajudar muito. Eu acho até que ajuda mais. Mas, quando você tiver entre uma ou duas alternativas, toma esse cuidado de ver se você não está extrapolando. Inclusive, as mulheres são ótimas para extrapolar na interpretação. Você manda uma mensagem para a sua namorada, para a sua esposa, sei lá o que seja. Ela fala para você, ah, vamos sair. Aí você fala, ah, hoje eu não posso, estou cansado. E ela fala, é porque você não me ama mais, porque você já tem outra por causa disso. Repara, é isso. Extrapolou. Você simplesmente não podia sair porque estava cansado. Ela já fala que você tem outra, que você não ama mais ela, que vai terminar o relacionamento. Então, isso é extrapolar. E, na prova, eu não quero que você faça isso. E o outro passo é, claro, também, cuidado para não restringir o assunto. Isso também é uma coisa que, às vezes, a gente comete. O enunciado fala alguma coisa que todos são corruptos. Todos os bandidos, todos os políticos, olha, eu estou associando. Todos os políticos são bandidos. Aí você vai lá e tem uma alternativa que fala, o partido A e o partido B foram os únicos acusados de corrupção. Aí você fala, não, todos são corruptos. O A e B foram corruptos. Não, ok. Não, ok, não. Porque agora restringiu o assunto. Então, esse é um cuidado. Não é só A e B, são todos. Então, às vezes, a alternativa vai trabalhar nisso. E eu quero que você tenha cuidado com isso também. Então, é isso. Eu quero que você preste essa máxima atenção. Inclusive, vou deixar um bônus aqui para você que chegou até o final do vídeo. Porque pouca gente chega no final do vídeo, de qualquer vídeo. Não sou só dos meus, não é privilégio meu. Eu vou deixar aqui embaixo um e-book que eu fiz chamado Aprovação Meteórica. E que, com certeza, vai te ajudar aí nessa caminhada, se você quer ser aprovado no concurso público. E é gratuito. Basta você clicar no link na descrição e baixar. E, com certeza, vai te ajudar aí. Mas, voltando, a única coisa que eu quero que você não esqueça ao pensar nesse vídeo ou quando você for fazer uma questão de interpretação, a principal delas é ter calma e tranquilidade para fazer. Acredite ou não, se você tiver um pouco mais de calma, o seu percentual de acerto já vai subir muito, muito. Se seguir esse roteiro que eu fiz, aí vai cair naquilo que eu falei para você. Nunca mais você vai errar uma questão de interpretação. Eu tenho certeza disso. E, claro, se você gostou desse conteúdo, dá um curtir aqui. E deixa aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou e quais conteúdos que você quer que eu te ajude em outras matérias. Porque, como você sabe, eu fui o tal do concurseiro aí. Batalhei bastante até conseguir as aprovações. Então, eu tenho experiência para, de repente, te ajudar com alguma dúvida pontual. Então, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de poder fazer um vídeo e ajudar você aí. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até mais.